A próxima notícia, não, esse bilhete não é verdade. Esse bilhete não é verdade. Eu sei que você vai colocar imagens aí, eu tô lendo pra tirar dúvida. Três bandidos fogem da Penitenciária Central do Estado. Aí, dos três, dois foram recapturados. Essa foi a foto. Porque eles postaram essa foto? Não, não. As donas da casa. Não, não, não. Para, 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 para. Pera aí. A matéria, pode preparar o vídeo. Volta lá. Não, para aí, Diniz. Pera aí, pô. Três bandidos que estão aparecendo aí. Você vê os três bandidos, você fala, rapaz, é matador, meu irmão. Esses aí, se você encontrar na calçada, você desvia. Aí, eles fugiram. E dois postaram essa foto aí. A tomar no olho, bandido. Até bandido, até bandido, hoje em dia, tá genérico, rapaz. Meteorate no ar, Diniz. Olha isso, bandido. Foi frio nesse dia. Ai, tava frio. Você com frio do homem abaçado com o homem, Diniz. Ah, não, rapaz. Até bandido, hoje em dia, tá genérico, pô. E o barbudo que tá na frente. E olha lá, o barbudo ficou na frente, o outro bandido dormindo de conchinha, pô. Agora, volta a foto lá. Não, não, é verdade. Pera aí, pô. Pera aí. O sindicato dos bandidos vai chamar eles. Ah, o sindicato dos bandidos vai dizer, meu filho, você tá desmoralizando a classe dos bandidos. Três. Os três fugiram. Os dois aí de barba foram recapturados. Por quê? Porque esse aqui não quis dormir. Porque o terceiro eu acho que na cama não cabia. Vai lá. Olha a foto que eles postaram, rapaz. Não é possível, rapaz. Didio. Ah, Didio, Didio. Até bandido, hoje em dia, tá genérico, hein, Didio. Bem-vindo. Vamos lá, popão. Pessoal da produção, se puder nos ajudar, vamos partir do princípio mostrando o presídio central do Estado, se tiver a imagem. Presídio central do Estado, que é a PCE, que fica localizada no Pascoal Ramos e que na semana passada noticiamos aí a questão da fuga que aconteceu com o auxílio de uma escada para poder fugir. Três pessoas fugiram aí desse presídio aí, pô. Presídio central do Estado, aonde pularam o muro após a utilização de uma escada. Isso chama atenção porque em 30 dias, quatro pessoas fugiram na mesma modalidade. Tem algo estranho acontecendo dentro desse presídio central do Estado, pop, e a gente quer aqui pontuar que é alguém que está querendo armar para o diretor, o novo diretor desse presídio, que vem fazendo um trabalho muito bom dentro do sistema. Secretário Jean, o senhor é uma pessoa que tem estima e consideração, a qual respeitamos e sabemos a entrega que o senhor tem junto ao sistema penitenciário. Mas encarregado de obra, pop, de uma indústria ou fábrica nos fundos desse presídio, é que está determinando quem vai ser trabalhador aqui. Pega esses três aí, lá de Rondonópolis, tragam eles para cá porque esse sabe bater o martelo no prego. Não erra uma. Até que esse encarregado que tem nome de lanche, é quem vem mandando, quem vai trabalhar e quem não vai trabalhar e que isso deixa aí algo no ar e que precisa ser monitorado pelo próprio GAECO, Ministério Público do Estado. Ele determinou que os três de alta periculosidade viessem em Rondonópolis, trabalhar em Cuiabá e já seriam trabalhadores e amarelinhos, até que conseguiram fugir, pop. Fugiram do presídio central do Estado, isso foi aí noticiado por todos os veículos de comunicação e aí vem o pingo da história. Gurizada, não leva pro coração não que eu tô contando a história pros senhores, porque eu sei que desde sexta-feira os senhores estão dormindo e acordando e perguntando, mas como que o Bop e a Força Tática encontrou a gente aqui nesse quartinho e dormindo numa cama de casal. Vou contar por quê. As meninas que estariam com os dois, que foram recapturadas, acabaram tirando a foto dos dois dormindo. Aí postaram no status ou do WhatsApp ou de rede social. Presente de Deus. Ô meu Deus do céu. Quando essa foto, deitada na cama, foi postada nas redes sociais, escrito Presente de Deus, Alguém que viu, que é o X-9, já falou, ó, Força Tática e Bop, os dois que vocês estão procurando estão aqui, ó, Santo Isabel, Cuiabá, rua tal, apartamento tal, e estão deitados na cama tal, assim, 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 assado. São criminosos de alta periculosidade, tá, pop? Tem matador no meio aí, da região aí de Primavera, e que estava preso aí no município de Rodonópolis e foi solicitado pelo encarregado com o nome de lanche, que tá mandando e desmandando quem vai trabalhar na PCE. Quando a polícia chegou lá, no apartamento, né, no aparte-hotel, estariam os dois lá dentro do quarto. As meninas acabaram sendo abordadas, abriram o coração, falaram que realmente foram elas que postaram a foto, que os dois estariam ali, e elas por dar abrigo aos fugitivos da PCE, foram encaminhadas ao CISC Verdão em Cuiabá, enquanto temos um que tá foragido. Temos a foto de um, a foto do outro, o nome dos recapturados, mas é preciso prestar a informação e auxiliar a segurança pública do Estado. Olha aí, tá na tela. O primeiro se encontra ainda foragido, e os dois últimos são aqueles que foram capturados dentro de um apartamento, uma kitnet, no bairro Santo Isabel, em nossa capital. Parabéns aí ao coronel, tenente-coronel Frederico e a tenente-coronel Suzane. Força Tático e Bop, que numa ação conjunta, receberam a informação após a postagem do presente de Deus, onde estavam dormindo dentro de um quarto. Gurizada, não leva pro coração. Copão? Olha aí, Didio, eu tô aqui, usando aqui o raciocínio, o presente de Deus. Um dia eu vi um carro, o camarada tinha comprado um carro financiado, ele saiu da concessionária e colocou um adesivo. Foi Deus que me deu. Aí dá vontade de escrever, não paga pra ver se Deus não toma, né? É. Então aqui, volta a foto lá. O Didio falou, o Didio falou que são bandidos perigosíssimos. O Didio falou que tem matador. A minha dúvida é qual deles é o mais perigoso, o que tá aqui atrás ou o que tá na frente. Você viu, Denis? Eles fugiram da penitenciária central do Estado, três. Esses dois aqui convidaram umas meninas, não sei pra fazer o quê, você deve saber. As meninas, então, quando viram os dois perigosíssimos dormindo, falaram, ah, essa pera é maçã, eu vou fazer uma foto, entendeu? E pá, fez a foto. Aí, as meninas tiveram a brilhante ideia de colocar, é stories, no stories, e escrever embaixo, presente de Deus. Policial ali falou, ah, 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 peraí, pô, agora. Aí foram lá e recuperaram o presente, que não é bem de Deus, né? É o que eu falo, Deus coloca a gente na sua vida. Isso é um sono, porque na hora que foi pego, eles deitaram de novo. Deus coloca a gente na sua vida, é verdade. Mas o diabo também. É preciso você saber quem foi colocado por quem, né, dona?